Pô, você viu a galera no Twitter falando muito sobre poaching e tal, mas as orgs nem sabem se vai passar pra franquia aí, já tá olhando poaching, velho? Você viu isso, mano? Alguns já sabem, Ezinha. Ah, é? Tem org que já sabe se vai passar? Aham, aham, aham. Ah, a Riot já falou? E uma delas é a Red Canids. A Red vai pra conferência? Sim. Everybody just have a good... Red, bem e loud. Ah, então, galera, vocês têm que entender que é o seguinte, mano. A partir do momento que o time já está eliminado, já começam os jogadores a saírem juntos, olha, notebook, sai pra jantar, festinhas e tal. Você viu, né? E você viu quem saiu ontem? Não, isso eu vi. Dudão. Dudão, Céus ali, junto com o Root, né? É... Não, isso aí, isso daí eu vi. Só que, tipo assim, eu fiquei impressionado de os times já saberem, tá ligado? Quem já está na conferência ou não. É, eles já sabem, Zinho. Ah, legal. A maioria deles já sabem. E... Quem não sabe é porque não foi chamado. Posso falar um off-topic ainda? Ah. O Dudiz... Do 2X, certo? Né? Saiu, chamou os coreanos lá, junto com o Céus e tal, certo? Ah, cara. E no mesmo dia ele postou um stories retweetando um stories da Tata. E qual que é o story? Não sei, ele repostou um negócio da Tata, agradecendo um presente. Era o aniversário dela, né? Doideira, tá? Vocês perderam muito ponto? O que que rolou? É o T2X e Dudu 2X, mano. É o Dudu e o Tata. Né? Dudu e Edu. Pô, a Cade tá nas franquias? Não tá não, né? Não, ainda não. Vixi, gás, gás, existe um mundo, mano. Mas os times que estão já sabem, Ezinha. Deve tá, não é assim não, né? Ezinha, Ezinha, o que que eu jogo? Qualquer coisa, qualquer coisa.